Quando o assunto da independência do Brasil, existe uma narrativa que destaca e sobrepõe, enfim, a importância de São Paulo e Rio de Janeiro na emancipação política do Brasil. Afinal de contas, o Rio de Janeiro era o centro do Brasil, né? E São Paulo foi o estado no qual Dom Pedro teria dado o grito de piranga. Então, o resto do Brasil simplesmente viu a independência, aceitou e seguiu a vida, né? No vídeo dessa semana do Historiar, a gente vai complexificar um pouco essa leitura e falar sobre a independência do Brasil em outros estados do nosso Brasilzão. Bora lá? A narrativa mais tradicional sobre a independência do Brasil, que é a que está na grande maioria dos livros didáticos, segue um raciocínio muito similar, que é que, em nossa independência, o processo mais longo da independência se iniciou no ano de 1808, quando a família real veio para o Brasil, fugida dos exércitos de Napoleão Bonaparte. No período de mais de 10 anos que a família real esteve no Brasil, a corte portuguesa se internalizou no território brasileiro e modernizou algumas instituições, criou outras instituições, etc. E a mais importante dessas ações para essa narrativa da independência é a da abertura dos portos para as nações amigas, em 1808, que permitiu que os comerciantes brasileiros fizessem comércio com quem quisessem, porque o Brasil, logo depois, em 1815, deixaria de ser colônia de Portugal. Isso porque nós nos tornamos Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Sempre bom lembrar, a gente subiu um pouco no degrauzinho antes da independência. Quando, na década de 1820, aconteceu a Revolução do Porto e o Dom João, que estava no Brasil, teve que voltar para Portugal, se iniciou lá um processo de elaboração de uma constituição e surgiu o rumor de que Portugal ia tentar recolonizar o Brasil de novo, inclusive fechar novamente os nossos portos. Isso causou a indignação de grande parte da elite brasileira, que se juntou à figura do Dom Pedro I e levou a proclamação da independência antes que o povo a fizesse, como é a frase mais famosa desse período. Percebam, então, que a nossa independência teria sido arquitetada no eixo Rio-São Paulo, onde estava Dom Pedro e grande parte da elite brasileira na sua volta. Mas tá certo isso, gente? Tá, tá certo. Grande parte da independência aconteceu ali. Mas a narrativa que fala só do eixo Rio-São Paulo esquece de entender como foi a independência no resto do território que hoje nós chamamos de Brasil, em quem foi de acordo, quem resistiu e quem contribuiu para as lutas de independência. Ocorre, gente, que o Brasil não era, territorialmente, o que a gente entende por Brasil hoje e nem as pessoas se consideravam todas brasileiras. O Brasil se tornou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como eu falei para vocês, deixou de ser colônia, mas ainda fazia parte do Reino de Portugal. Então, nós éramos ainda fidalgos do Reino de Portugal e não necessariamente brasileiros. Em algumas províncias, que é como a gente chamava o que hoje nós chamamos de estados, o nome da província valia mais do que o nome brasileiro. Então, ser maranhense podia valer mais do que ser brasileiro, assim como ser paulista poderia valer mais do que ser brasileiro e assim por diante. E, nesse sentido, nem todas as províncias aceitaram de bom grado a ideia do Dom Pedro e da elite paulista e carioca de fazer uma independência. Algumas províncias aderiram ao movimento de Dom Pedro e algumas províncias se mantiveram fiéis às cortes portuguesas e combateram a ideia de independência do Brasil naquele período. A província do Grão-Pará, em 1820, já tinha aderido às cortes portuguesas antes da própria província do Rio de Janeiro, onde estava todo o aparato governamental do país. E, quando ocorreu a independência do Brasil, a província do Grão-Pará foi também inicialmente resistente, porque era mais aliada de Portugal do que do centro do Brasil. E, quando ocorreu a independência, nós tivemos algumas guerras clássicas. Por exemplo, o conflito se viu na Bahia, que uma parte militar do povo se juntou para expulsar comandantes portugueses da região. Mas, em outras províncias, o conflito foi interno mesmo. Na província do Maranhão, por exemplo, tu teve a província do Maranhão, que se manteve leal às cortes portuguesas, e as duas províncias do lado, que eram a favor da independência do Brasil. Então, essas duas províncias, que eram do Piauí e do Ceará, se juntaram e combateram a província de Maranhão, até que a província de Maranhão, enfim, se rendeu e aceitou a independência do Brasil. Na cidade de Belém, capital da província do Grão-Pará, também teve resistência à independência, porque as elites decidiram se manterem favoráveis às cortes portuguesas e não aceitar a independência do Brasil. Só que, no caso de Belém, não foi necessária uma guerra, como aconteceu nos três estados que eu falei antes, foi necessária uma ameaça de bombardear Belém, porque tu podia facilmente chegar pelo litoral e bombardear a cidade. Na região sul do Brasil, a situação foi um pouco diferente, porque envolvia a província Cisplatina, que é uma província que não existe mais. A província Cisplatina é o território, que hoje nós chamamos de Uruguai, que tinha sido anexado pelo Brasil um pouquinho antes da nossa independência. E aí, nessa região, apesar do líder da província ter se manifestado a favor do Pedro I, as elites e parte da população de Montevidéu se manifestaram contra e favoráveis às cortes portuguesas. Isso iniciou um conflito que terminou com a rendição do pessoal de Montevidéu, então a província da Cisplatina foi obrigada a aceitar militarmente a independência do Brasil, mas o sentimento de insatisfação que existia ali foi se tornando mais forte e, somando com outros fatores, levou à guerra entre o Brasil e a Cisplatina, que causou a independência do Uruguai, que era território nosso. O cerco de Montevidéu, só para vocês terem uma noção de quanto esse processo da independência foi lento, demorou 11 meses. Então, você tem aí uma independência que demora quase um ano e mais de um ano em outras localidades para se consolidar ou para eliminar resistências. Existe hoje muito investimento de pesquisa histórica, quer dizer, historiográfico, para entender a independência além do recho Rio-São Paulo, que é da narrativa mais tradicional. Então, se fala bastante sobre como que a independência chegou nos territórios que compreendem os estados amazônicos, os estados que hoje a gente fala de centro-oeste, do que já fazia parte do Brasil, né, porque uma parte ainda não fazia parte do nosso território. E para esse vídeo eu usei de referência o livro Independência do Brasil, do professor Paulo Pimenta, que vocês podem encontrar para compra aqui embaixo e se vocês usarem o nosso cupom de desconto, que vai estar aparecendo aqui, vocês conseguem adquirir o livro com 20% de desconto no site da editora. A partir dessas pesquisas, o bicentenário do Brasil pode ser visto como algo mais plural e não como algo feito apenas por uma elite carioca e paulista. Além disso, nos permite ver mais sujeitos que operaram nesse processo de emancipação do Brasil, mesmo aqueles sujeitos que resistiram, porque eles também fizeram parte do processo e foram importantes neste movimento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deem um like e se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e ajudem a compartilhar esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. As nossas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo, então não deixem de ir lá e nos seguir. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!